Uma parceria muito proveitosa, tanto para a advocacia quanto para os psicólogos, mas principalmente para a sociedade brasileira. Essa união interdisciplinar em que os profissionais colocam o seu ofício, a sua experiência, o seu trabalho em favor desta causa que é da sociedade brasileira, porque é uma causa que cuida dos que não possuem proteção alguma, dos que, se não tiverem esta nossa atenção, esta nossa dedicação, ficarão abandonados à própria sorte. É preciso acabar com a prisão perpétua dos doentes mentais em nosso país. O relatório da inspeção deste resultado, destas averiguações feitas pelo Conselho Federal de Psicologia e pela OAB, em vários estados do Brasil, é um instrumento de luta, um instrumento de reflexão. É um verdadeiro diagnóstico, um raio-x feito da realidade existente para, sobre ela, possamos agir, tentando alterar, tentando melhorar. E, certamente, feito este relatório, discutido e refletido neste seminário, realizado nestes dois dias aqui na sede da OAB, as duas entidades, o Conselho Federal de Psicologia e a Ordem dos Advogados do Brasil, tomaremos atitudes concretas na mudança deste quadro. Mudar atitudes na denúncia junto às autoridades, junto aos poderes, na luta por mudanças legislativas, administrativas, de postura do poder público diante destes milhares de brasileiros que hoje estão abandonados à própria sorte e que precisam do braço forte e dos braços fortes das nossas entidades para, em atenção ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, possamos agir dentro de um espírito de solidariedade, de atenção ao próximo e de justiça plena. É assim, somente assim, teremos uma nação justa, fraterna e solidária. O sistema penal criado para, teoricamente, proteger os doentes mentais, o sistema de iniputabilidade, ele veio para dar um tratamento adequado, diferenciado, mais favorável. Contudo, o que tem ocorrido é que, justamente, temos a entrada e não a saída. A saída não ocorre, seja porque os profissionais de psicologia, da advocacia e da justiça não estamos presentes nos manicômios, seja porque não ocorrem as avaliações. Quando as avaliações ocorrem, a justiça demora, por demais, para tomar as providências e também não há uma política de reinserção na sociedade. Portanto, acaba sendo realmente uma prisão perpétua. Ele nunca mais sai desta situação e é disto que se cuida quando se faz essa inspeção, essa parceria, essa luta conjunta das duas entidades.